Era foi no tempo do Júnior de Viana, tava estouradão, aquela onda da caixa cachorro. Aí eu gostava, tipo assim, a primeira impressão que eu tive, quando eu vi o Júnior de Viana, eu disse Mano, que porra é essa? Porque era totalmente diferente, né velho? Diferente. Dos forrós que tinha, né? Era o Wesley, que tinha de forró, era o Xande, o Wesley, o Jonas. É. E era aquela coisa bem encorpada, bem produzida, assim. O ônibus e tal, aquela produção toda. É, e musicalmente também falando, aí do nada, vem Júnior de Viana. Só tinha caixa, bateria, a voz e a sanfona, ninguém escutava mais nada. E a hora... Só a sanfona, ia tu, 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 e a voz dele. E a vez que você nem a voz não escutava direito. Aí você, mano, que porra é essa? Aí depois você vai balançando aqui, com massa pra caramba. Aí pegava um notebook emprestado, baixava os playback do YouTube e comecei a cantar, por lá. Que ano, mais ou menos, 2020? Não, pô, 2017. É nessa época aí. É 2016, 17? Não, Júnior de Viana estourou mesmo, foi 16 pra 17, né? É, acho que foi nessa faixa aí. É. Na época depois ele veio com laranjinha, que Júnior de Viana falou, é laranjinha. É, laranjinha. Foi nessa época aí. Se tu puder falar um pouco do microfone, eu penso que o áudio tá sendo meio baixo aí. Tá saindo? Tá. Deixa eu encostar ele aqui. Deixa eu deixar aí, que aí fica melhor. Pronto. Mas acho que foi nessa época aí que Júnior de Viana estourou. Foi aí. Depois disso. Eu, que eu, como eu te falei, ficava só com notebook e nessa zoeira aí com playback. Mas tocava muito pouco, porque querendo ou não, era ruim demais, mano. Aquele lance de usar playback do YouTube. Você vem com uma música aqui, tá uma pegada bem massa. Daqui a pouco fica a próxima. Ou tá muito alta, ou tá muito baixa, mano. Não para, né? Aí você tem que tá direto ali aumentando, baixando os volumes. Aí tinha um bar lá. É do Barbosa, lá em Fagundi. Aí eu comecei a fazer voz e violão. Voz e violão, né? Fui pro barzinho. Aí comecei do voz e violão. E depois pegava do... Quando já enchi o saco de tá tocando voz e violão. Então meus dedos não aguentavam mais. Aí eu entrava nos playback que eu fazia. Aí, mano, depois disso, foi o tempo lá do... Veio o Gilbala, o Aldair Playboy e o Dodô. Aí tava uma onda do caramba. Pô, que o Dodô começou primeiro que cê, né, velho? Que onda, né? É. Foi antes. Porque eu fui ver que tinha coisa dele de 2017, né? É. Aí... Eu peguei e comecei. Era massa o som, a galera tava curtindo aí e comecei. Na época do batidão. É. Aí foi onde veio o Gui Esquema. Eu lembro do projeto Gui Esquema. Você nem... Bem franzindo a sombra. Era, imagina. Aí foi onde veio o projeto Gui Esquema. Que aí, tipo, mano, não tinha grana pra comprar... Pra... Não tinha grana pra comprar os playback. E os playback que tinha no YouTube era muito ruim. Porque os caras... Às vezes alguns produziam e não tinham muita noção de musicalidade. A batida acertava, mas o instrumental errava tudo. Voltava os acordes atravessados. Ela disse, caramba, eu vou ter que começar a fazer. Não sabia de nada. Aí peguei um computador velho pra caramba do meu primo. Eu disse... É Reinaldo, meu primo. Eu disse, você velho tá usando aquele computador? Ele disse, tô não. Tá aqui. Eu disse, me emprestei lá aí. É aquele empresta que não volta, né? Aí eu botei lá em casa. Mano, o monitor era de tubo, pô. Aí... Aí... Vi umas videoaulas no... Pra ter noção, era tão ruim que só rodava com o Windows XP. Se botasse outro, pode desistir. Ela tinha que ser o Windows XP. Aí eu vi umas videoaulas no YouTube. Aí comecei a produzir. Primeiras bases ficaram feias pra caramba. Mas depois foi melhorando. Na época do Gui Esquema, você fechou assim... Em um valor assim, você lembra? Quando que era um cachê na época do Gui Esquema? Mano... Já toquei de todo preço que você imaginava. Mas eu ainda consegui... Acho que 400 reais. Uma só. Uma só vez. Mas na época assim, tinha vezes que era o menos assim que você... A 50, 100. E não tem preço não. Já viu banda... De barra. Banda iniciante tem preço. O cara toca só... Mas eu acabo comendo a X e quando chega, é outro valor. Rapaz, é onda. Mas naquela época também era uma... Mano, não vai ter noção. Uma vez... A gente inventou de fazer o cara lá, o parceiro. Armando Lima. Tá lá no Rio. Se ele veio aí, ele vai lembrar. A gente inventou de fazer... O Neto. Bora, Neto. Tamo junto, viu papai? Ele deu o som pra gente fazer o show na praça da cidade, né? Lá de Fagundes. É, lá na Fava do Neto. Ele deu o som. E aí... O Armando inventou de fazer um bingo, mano. Um bingo pra tipo assim... No final, o que o bingo arrecadasse, dividia. Sei que nesse dia eu voltei pra casa com 10 reais no bolso. 10 reais, mano. Viu o show? 10 reais. Voltei pra casa com 10 reais. Ué, a basicidade é pra fazer alguma coisa assim. Dá pra tomar um... Dois latão de Itaipava. É. É. Tchau. 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 Obrigado.